Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, assentando a esperança. As emoções do Matense Elite 2015 aqui no tapete verde do estádio Cândido Soares em Amado Bahia. Distrito Ecológico de Matalha de São João. Primeiro jogo da rodada do empolgante Campeonato Matense. Estão jogando as equipes do São Paulo, aqui de Amado Bahia, enfrentando o time. Da Rua Goiás, do Alto das Pombas, lá na cidade de Maçã João. Primeiro tempo, 1 a 0 para o time do São Paulo. Gol marcado através do garoto bom de bola, que é o Gilson número 8. Segundo tempo está em andamento, tentando empate o time do São Paulo. Bom público presente aqui nas arquimacadas do estádio Cândido Soares. A galera chegou bem ali. Calculadamente mais de 300 pessoas fazem presente aqui nas arquimacadas cobertas do estádio. distrital Cândido Soares em Amado Bahia, abissário das povoações nordestinas do município de Mata São João. Especialmente a cidade de Mata São João. E no gramado ali, a bola continua correndo só com a equipe, a equipe exatamente da Rua Goiás, que está com o uniforme em cor de laranja e o São Paulo nas cores preto e vermelho. ali do presidente Addison. São Paulo vem meio na partida, venceu a primeira, a venceu na segunda. Vai ocupando seu espaço em um dos grupos aqui do Campeonato Elite Mataense 2015. Ali o banco de reserva, né, das duas equipes. É Gilson Damasceno ali, um dos bandeiros que corre aqui, pelo setor de banco de reservas. Um apito ali. Exatamente Alexandre Soares de Oliveira, Salvador Simbato. E o quarto hábito, FBF, é Josué Reis de Jesus Júnior, Salvador FBF. Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia ali no gramado ali. A bola ia correndo, segura o arqueiro, bom de bola da equipe. Ali da Rua Goiás, Ubizunga. 1 para o São Paulo, 0 para o Goiás. As emoções do Matheus Elite 2015 aqui no Tapete Verde, o estádio Cândido Soares em Amado Bahia. Distrito Ecológico de Bata de São João, Bahia, Brasil. Os Coroias e o time do Itapecerica vão fazer o jogo, o jogo 2, aqui da rodada dupla do Campeonato Matense. Grupo A e Grupo B, cada grupo tem 4 equipes, 8 equipes no total. E o Grupo A enfrenta o Grupo B, classifica 2 equipes cada grupo, para poder seguir em frente na reta final da conquista do troféu de 2015. Aí saiu jogando o time de cor de laranja, número 5 da equipe da Rua Goiás. Toca a bola ali, ficou para o 10 da equipe de São Paulo, mas fica na recuperação do time, que é o Neto. A saída da bola, saiu aqui no ataque da equipe da Rua Goiás, aperta a zaga da equipe de São Paulo. A briga é boa aqui no setor de ataque, recuperação número 11 da equipe da Rua Goiás, que é o jogador ali André. Agora vai sair na remeça, bora para o time da Rua Goiás, que é a cobrança. Aí toca a bola ali, meio de campo da equipe da Rua Goiás, meteu ali para o 11 que é André. Vai embora André, essa primeira aperta o meu time, que é o jogador, que é o Ciso. A briga é boa, domina Ciso no rebote, ficou indo para o time de laranja da Rua Goiás, que vai perdendo pela faca de 1.30, lançamento da Rua Goiás, corta a zaga da equipe de São Paulo, a bola número 4, foi o quarto zagueiro Fabiano, despacha tudo. Na volta fica então para quem para o 13 da equipe ali da Rua Goiás. O 13 que é o jogador ali, que você está tocando bola, perecana ali, vai embora ali, mas chega junto ali o atacante da equipe da Rua Goiás, joga para o mato, arremesso de bola, setor, ala direita do time do São Paulo aqui, André Amado, Maria. Vamos que vamos nessa galera, as emoções do Matência Liste 2015 aqui no tapete verde do estado Cândido Soares, no primeiro jogo, hoje domingo, dia 7 de junho de 2015. Quer dizer, o campeonato dá uma paradinha, só volta em julho, né, por causa dos festejos de Juninho e São Pedro. E prossegue aí a Copa Metropolitana, onde a seleção matense tomou de 4 a 0 para o Vitória no CT Barranão, e lá em Diasdávara, o confronto da cidade vizinha, a seleção de exavelência, afetando a seleção de Camarçari, representada pelo Lusaca, que venceu pelo placar de 3.30 a 2 no estádio municipal de Diasdávara, eliminando a seleção de Diasdávara nas oitavas de finais. Os times classificados, né, passaram para as quartas de finais. Também no primeiro jogo, a equipe do Marcos, do Newton Mota, derrotou o time do Galícia pelo placar de 2.30 a 0, passou também para a etapa seguinte, as quartas de finais, o time de Mota, tudo isso aí está no blog do Chiquitinha Maravilha no Facebook, né, as emoções dessa rodada, domingo, em Diasdávara, no caso sábado, dia 4, né, com vídeos, fotos, legendas, toda a cobertura total dessa rodada, empolgante, lá no municipal de Diasdávara, estádio José Cândido Santos. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. E no gramado ali, a bola continua solta, ataque da equipe ali da Rua Goiás, que vai em busca do empate ali, aperta o saco, descarrega tudo ali, o garoto bom de bola da equipe do São Paulo, que é o jogador, digo, a bola sobe dessa ali, mas fica aqui para André, garoto bom de bola da equipe da Rua Goiás, toca a bola aqui pela ponta esquerda, na ponta direita, o número 11, que é o jogador, o garoto bom de bola, que é exatamente ali o André ali, mais perto da Zaga de São Paulo, subiu a bandeirinha ali do Dilson Damasceno, marcando ali, pedimento atacante da equipe da Rua Goiás. As emoções do Matem-Selite 2015 aqui no tapete verde do estádio Cândido Sonhos em Amado Bahia, inaugurado no dia 19 de julho de 1992, na administração do prefeito José Corrêa Silva. Na época do PMDB, já falecido, em 2007, na época vereador, tem Márcio São João, saudoso José Corrêa Silva de Zezéca, o único prefeito que construiu o estádio, o quarto de bancário e tudo, foi o Zezéca. Tentou lá na sede, não deu, veio aqui para Amado Bahia e construiu, mas tem um estádio aqui que está servindo a população. Agora os prefeitos que estão aí e outros que virão, para poder fazer a Arena São João, lá na sede do município, estádio qualificado, FBF, FIFA, acima de 5 mil pessoas, para o engrandecimento do futebol. Debata de São João, a nível do profissionalismo e também do amadorismo. A ataque da equipe da Rua Goiás, cabeçada ali da zaga da equipe do São Paulo, esquinado, setor de ponta esquerda, ataque, aperta bastante o time da Rua Goiás, querendo empate aqui no tapete verde do estádio do Cândido Soares. O espectro aqui para a cobrança, a prefeita da ponta esquerda ali, a galera ali presente na arquibancada, atenta para a cobrança do jogador da equipe da Rua Goiás. Lançamento, a bola está aberta, esquinado, aí corta a zaga da equipe do São Paulo, que está fechadinha, fechadinha. Aí mesmo o gol aí para o time do Goiás, está fechando, batendo ali o jogador da equipe do São Paulo, no cerco, no aperto, tentando empate, o time da Rua Goiás, que vai perdendo provocar de um tempo a zero. Já que tocou o 26 da equipe da Rua Goiás, toca a bola aqui, setor de ponta direita ali, aperta a zaga da Rua São Paulo, perecando, bala saindo, arremesso. Para o time da Rua Goiás, em cima ali, o Edilson Damasceno levantou a bandeirinha. Aqui as emoções do Matheus Elite 2015, no primeiro jogo da rodada dupla, daqui a pouquinho vou pintar com certeza aqui no tapete verde do Estádio Cane Soares, as equipes do Itapecerica, ali da zona rural de Bata São João, enfrentando o time dos Coroas do bairro do Caburé. Caburé com dois times, a portuguesa, que faz bonito o campeonato, e também o time dos Coroas. confronto do grupo A contra o grupo B, classifica duas equipes de cada grupo para a etapa seguinte, no mata-mata. Visite Mata de São João, pensário das povoações nordestinas, fundada no dia 15 de março de 1561, ali no Largo, sagrado da colina do Bonfim de Mata de São João, através dos padres jesuítas Gaspar Lourenço e Semião Gonçalves, no dia 15 de março de 1561, como também foi inaugurado o primeiro cemitério, e continuando no mesmo local, cemitério ali da aldeia de São João, que também servia para a povoação, para a freguesia e vila. Continua hoje servindo aqui na Era Republicana, com a adventa, a construção, no Império do Cemitério Paroquial do Bonfim, ali por trás da Igreja do Bonfim, antes era no Largo do Bonfim, ali foi então sedimentado a aldeia de São João Batista, com a sua igreja de cal e pedra, com a sua torre famosa, a Torre do Sino, a Torre Sinaleira, que desabou na década de 1980, em 1988 mais ou menos, depois de agir por mais de 400 anos ali, a Sentinela, como se estivesse vendo aqui, aqui estou aqui, eu pertenço a primitiva matriz de cal e pedra, da Igreja de São João Batista, padroeiro da aldeia de São João, a segunda, que gerou toda a povoação, o atual município, debata São João. Portanto, um pensário incrível, um sítio histórico largo do Bonfim, que deve ser tombado, preservado e pesquisado. Vamos que vamos nessa, Galera Liga e a Correia da Vitória, cita a experiência, descarrega tudo ali, a zaga do São Paulo, São Paulo, bala a luta ali, que é o segundo gol, se manda para o novo, que é o garoto, bom, e bola o setavante, que é exatamente o Bobô, exatamente o novo, que é o Frank, o Frank vai embora ali, meteu ali para as 17, chega junto, corta a zaga da equipe do São Paulo, com o Neto, no rebote, fica então para o time do São Paulo, apertando a esquerda ali, aperta assim, agora se recupera o time do São Paulo, no rebote, vai tentando organizar o setor de ataque. As emoções do Matheus Elite, 2015 aqui no tapete do estádio, Cândido Soares, em Amado Bahia, que foi para o 5 do São Paulo, a gente ali, muito forte lançamento, agora para o Péreo Recano, e segura o arqueiro, bizumga do time da Rua Goiás, e toca com tudo aqui, para o setor de ataque, do time cor de laranja, do alto das pombas, que é o time da Rua Goiás, com o uniforme bonito, vistoso, com o uniforme vistoso. Ali chega junto, ali no novo vídeo, da equipe da Rua Goiás, e joga para o mato, arremessa e bora, ali para o time do São Paulo, lá para a esquivada da ponta esquerda. O 20 foi o jogador Paulinho. Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, se viva a vida, acorda no dia no gramado, toca bem o São Paulo, o setor de ataque ali, número 14 está jogando, que é o jogador Rogelio, ali o caminha, toca rapidamente, aí para o 17, que é o jogador, bora embora, exatamente o El, vai embora El, tocou agora sim, essa primeira perto da zaga da equipe do São Paulo. Jogou bastante, ele climado, marcação segura ali, na defensa do time da Rua Goiás, que vai à luta, tentando um gol de empate aqui no tapete verde do estádio, o Cândido Soares, em Amado Bahia. Ali falta para o time do São Paulo, fazer a cobrança, pego bem ali, o Alexandre Soares de Oliveira, Salvador Simbafe, o árbitro central, de um para o time do São Paulo, zero para a Rua Goiás. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia, é verde que te quero, verde que ama a natureza, não destrói a natureza, preparando um seis da equipe do São Paulo, para a cobrança, frontal, arqueiro, bizunga, é o Diego para a cobrança, quem sabe pode pintar o segundo São Paulo, expectativa para a cobrança, pita ali o árbitro, Alexandre Soares, atirando para viajando, toca na zaga da Rua Goiás, e fica para o outro esquerdo, que toca por aqui, procurando o número 11, que é o jogador André da equipe da Rua Goiás, se manda em velocidade ali, bora para o Erecano, corta a zaga daqui do São Paulo, arremessa, bora na ponta, arremessa pela ponta esquerda, do time do Goiás, que tem prensa, tentando aqui, reverteu para cá, de 1 a 0 para o time do São Paulo. Aqui é uma panela aqui na arquibancada, a galera chegando aqui ali, aqui o nosso gemme aqui da equipe de apoio aqui, dando suporte, este é campo, aí o 2 ali, vai começar com o Alexandre, o lateral da equipe de São Paulo, que é o 2, que é o Paulinho, faz para pintar cartão ali, vamos ver, tem que ter calma o Paulinho, não pode receber o vermelho, esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa galera, liga aí, a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, o Paulinho tem que se acalmar, calma garoto, visite Mata de São João, cidade pensário das populações da Odestina, é verde, que te quero ver, de quem ama a natureza, não destrói a natureza, aqui em Amado Bahia, onde o Coronel Francisco Amado da Silva Bahia, fundou o Matador São José em 1894, a inauguração do Matador São José da Mata, que gerou a povoação e atual, distrito de Amado Bahia, com a morte do Coronel Amado Bahia, foi então guindado, com seu nome, aprovado pela Câmara de Vereadores, e também pelo prefeito, portugando o nome, do distrito de São José da Mata, em distrito Amado Bahia, em homenagem ao Coronel, Francisco da Silva Amado Bahia, Francisco da Silva Amado Bahia, o nome correto, do Coronel Amado Bahia, que foi nominado com a praça, a praça Amado Bahia, em Maçã de Marcega, sai rapidamente a equipe do Goiás, corta a zaga de São Paulo, rasgando tudo até a esquerda, a equipe São Paulina, que foi o jogador Diego, vamos que vamos nessa galera, arremesso, bola ficou para a zaga, o Diego toca a bola, aqui o arremesso, meteu aqui em quem, para o jogador número 4, da equipe do São Paulo, que é o jogador Tuí, Tuí, tocou ali para o seu, que é o jogador Diego, lançamento aqui, coloca na ponta esquerda, do ataque de São Paulo, chega junto, é o número 4, que é o André, joga para o marato, arremesso, bola ainda, setor defensivo da equipe, do São Paulo, que vai vencendo, pelo placardinho, tento a zero, as emoções do Matense, 2015 aqui, no estádio, Cândido Soares, toca, toca na equipe do São Paulo, portanto, para tentar garantir, vou para cá, entraria o número 16, que é o Leandro, esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida, com a harmonia, perdão, não é o Leandro, é o 18, o 18 ali, o Crodualdo, o Crodualdo entrou ali, o grande-herão Crodualdo, da equipe do São Paulo, esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida, com a harmonia, volta ali para o time São Paulino, aqui, pela lateral esquerda, setor defensivo, toca curtinho ali, sai organizando ali, o número 10 da equipe São Paulino, que é o jogador Neno, você manda Neno, ele já meteu para o fim dali, aperta ali o André, chega junto, ficou no rebote para 17, que é o jogador Bonibola, que é o El, você manda El, pela ponta esquerda, que é o segundo invadir, a grande era ali, atenção, chega junto, caiu, escorregou, manda seguir o lance, sai jogando ali o André, zagueirão da equipe, tá com o Goiás, no rebote da equipe do São Paulo, que joga bem com o Sesc, que é o Diego organizando, tiro, viajando, defensor da equipe do Goiás, esquinaldo, setor de ponta esquerda, ataque da equipe do São Paulo, ali jogadores ocupados, na grande era da equipe, da Rua Goiás, podem ter que se apitar, o segundo aqui no estádio, o Cânio Soares, bateu o cortinho ali, o São Paulo lançamento, do Diego Brasso, sobre 10, vejando, raspando o travessão, do arqueiro Bizunga, numa cabeçada bonita, do ataque da equipe do São Paulo, assustando ali o goleirão, pôr de bola ao Bizunga, da Rua Goiás, aqui as emoções, do Matência Elite 2015, aqui no tapete verde do estádio, Cândido Sonales, em Amado Bahia, lançamento, a bola serve no ataque do West, manda aqui rapidamente aqui, mas chega junto, o número 4, que é o quarto chagueiro, o garoto bode de bola, dá um chutão, joga pro mato, joga pro campeonato, que é o Twi, joga ali, setor de lateral, esquerda, ataque da equipe da Rua Goiás, vamos que vamos nessa galera, liga aí, a corrente da vitória, centro da esperança, toca a bola do São Paulo, aqui pela ponta direita, invadiu o jogador, agora a gente sai com bola e tudo, tiro de meta para a zaga do São Paulo, foi o número 17, que é o El, o número 17, que é o jogador aqui, o Tatuí, adiantou muito, era a cidade, perdeu o controle da bola, tiro de meta para a zaga do São Paulo, fazendo a cobrança, com o coleirão bom de bola da equipe do São Paulo, que é o Cristiano, despacha Cristiano, a bola sobre 10, no ataque da equipe do São Paulo, e aperta o número 20, que é o jogador, exatamente ali, o Paulinho, a briga é boa, a bola vai saindo, remesso para a zaga da equipe da Rua Goiás, fazendo a cobrança, 1 para São Paulo, 0 para a Rua Goiás, primeiro jogo da rodada dupla, segundo jogo, vai acontecer daqui a pouquinho, entre as equipes, do Itapecerica do São Rural, enfrentando o time, dos Coroas, aí do craque bom de bola, o Ramon Silva, e outros jogadores qualificados, do bom time, da equipe, os Coroas, e mesmo bola ali, para o time do São Paulo, que aperta, que é no gol de empate, aqui no segundo tempo, vamos que vamos nessa galera ali, liga aí a corrente da vitória, centavo da esperança, já marcou ali, nova cabança de arremesso, número 22, cobrou mal, levantou o pé, em cima ali, na marcação do Edício Damasceno, reverteu então, para o time do São Paulo, número 6, que é o lateral esquerdo, o jogador Diego, para cobrar o ensado, 37 foi o Tatuí, que perdeu o arremesso, esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, se viva a vida com a Rata Maria, as emoções do Matense Elite 2015, 1 para São Paulo, 0 para a Rua Goiás, no segundo tempo, daqui a pouquinho, as emoções de Goiás, não, de Coroas, Coroas enfrentando a equipe, do Itapicirica, Itapicirica e Coroas, aqui no clássico também, empolgante de futebol, uma dor de mata, essas são duas equipes boas, o da Zona Rural, e também o da Sérgio, ali do Cabo Lé, o time dos Coroas, se manda ali, a equipe do São Paulo, e foi derrubado, marcou o pênalti, foi pegar ali o 17, da equipe, ali do São Paulo, exatamente o jogador, o Bizuga foi lá, e deu a providência, é pênalti contra a equipe, da Rua Goiás, pode pintar o segundo, e carimbar a vitória, do time do São Paulo, expectativa pela cobrança, as emoções aqui, do Matência Elite 2015, vamos dar uma aproximada aqui, da Linde, puxar todo o zoom, para ficar atento, na marcação, vamos ver se é pênalti, foi dentro da área, pênalti está distante aqui, é, foi pênalti, subiu o cartão maré, para a Bizuga, penalidade máxima, expectativa pela cobrança, do pênalti, a favor da equipe do São Paulo, podem apreender, contagem aqui, no estádio, o Cândido Soares, expectativa pela cobrança, vamos que vamos, dessa galera, ligue, aí a corrente, a vitória, as emoções do Matência Elite 2014, penalidade máxima, Bizunga ali, na cobrança do arqueiro, da equipe, do São Paulo, Cristiano, Cristiano e Bizunga, o duelo dos goleiros, na penalidade máxima, a ser cobrada, expectativa pela cobrança, ali, a gente tem tudo ali, o Alexandre Soares, de Oliveira, simbafo em Salvador, expectativa pela cobrança, aqui, as emoções da arquibancada, do estádio, Cândido Soares, eles preparam o goleirão, da equipe do São Paulo, o Cristiano, pode ser o segundo, expectativa, apita ali, Alexandre, correu ali, Cristiano, agora sim, expectativa ali, agita o goleiro ali, Bizunga, pode pintar o segundo, agora sim, aí preparou a corrida, jogador quer ir, exatamente o Cristiano, atira, viajando, do Cândido, vai virando, gol, 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 do São Paulo, Cristiano, garoto bom de bola, cobrando penalidade máxima, aqui no segundo tempo, e agora no pra cá, eu não te contei, não vou te contar, tá lá, tá lá no pra cá, 1, 2 para o time do São Paulo, 0 para a rua Goiás, aqui no segundo jogo, das emoções do Matense, 2015, estádio, Cândido Soares, Amado Bahia, esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades, esporte a vida, e viva a vida, como dia, abriu vantagem, 2 a 0, vai bem no campeonato, a equipe do São Paulo, surpreendentemente, o São Paulo, daqui a pouquinho, a gente volta com mais, filmagem aqui no estádio, Cândido Soares, filmagem aqui no estádio, 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 filmagem aqui no estádio,